Você tá com celular, tá com Alexa, tá com música, cara, ó, joga do outro lado, tira todas as distrações que estão ao seu redor e presta atenção nesse vídeo. Isso aqui é uma palinha do que o curso avançado de Go High Level pode trazer pra vocês. E antes da gente entrar no conteúdo, certifique-se que você já é um inscrito no canal, se você não é inscrito, já se inscreva. Se você gosta de conteúdos como este, deixa seu like. E se você quer continuar tendo acesso a conteúdos como este, ativa o sininho. Se você está com dificuldades ou problemas em colocar os seus serviços ou produtos no Go High Level pra você receber pagamentos online, você precisa assistir esse vídeo. Vou mostrar pra vocês um cliente onde eles fazem um simulador de golfe, onde a gente consegue fazer o agendamento e pagamento online. E também vou mostrar pra vocês um funil do zero, onde a gente vai criar, onde a gente vai adicionar serviços diferentes pra pessoa adicionar quais serviços ela quer e depois fazer o booking dela, fazer o agendamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique nesse vídeo até o final, porque a gente vai começar aqui, fazer um live build do zero, mais uma live prática aqui da comunidade Magnetic Flows desse canal. E é isso. Foda a vinheta, editor. Então é isso. Então, pro exemplo de hoje, tenho essa empresa aqui, Simulation Sports. Ela é uma empresa que tem, não sei se vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui. Eles têm basicamente esses dois boots aqui e as pessoas vão lá pra jogar golfe, né? Eles têm também esses outros arcade games lá também, mas o principal, né? O carro-chefe deles são aqueles boots de golfe, aqueles ali que você tá vendo ali atrás. Talvez você vai mostrar em mais detalhes, né? Aqui. Exatamente isso aqui. É isso aqui que eles fazem e eles cobram aí por hora. E eu já fiz já um setup de high-level pra eles, onde as pessoas ali conseguem fazer agendamento de eventos, conseguem fazer o agendamento desses boots. Vou mostrar pra vocês como funciona. Eu tô abrindo a subcontra deles no high-level. Vou te mostrar primeiro, né? O que a gente utiliza pro Golf Simulator. Então aqui, nessa página aqui, né? A gente fala do Golf Simulator. A gente fez até um cross-punnel, né? Porque aqui, se a pessoa quiser também marcar um evento, quiser agendar um evento, também consegue. Mas aqui, ó. Pra demonstração aqui do Golf Simulator. A pessoa clica aqui em Book Our Golf Simulator. A gente utiliza tudo do high-level aqui, né? O calendário do high-level, que é o Group Calendar, que a gente criou. E aí a gente adiciona, né? Uma hora, duas horas, três. De um a seis horas. Se a pessoa clicar aqui em seis horas, ela vai ser direcionada, né? Pra escolher a data. Então aqui, seis horas da manhã, a gente pode escolher. E aqui, né? A pessoa já pode fazer o pagamento. Tá mostrando aqui 270 dólares, o valor por seis horas. E mostrando também, né? O cross-punnel. Se a pessoa quiser agendar um evento, ela consegue também. Por aqui, ó. Book Your Event Today. E aqui, a gente tem essa call to action. Esse aqui é um outro funil, viu? Não sei se vocês viram. Então, esse aqui é um funil, né? Esse aqui é pro golf. E esse aqui é do evento. Esse aqui é um outro funil. E aqui, a gente vai clicar em Book Your Event. Novamente, né? Utilizando os calendários do high-level. Opção de duas a seis horas. 650 dólares por seis horas. Vamos fazer esse aqui. E aqui, a pessoa pode escolher a data. Já marcar aqui. E ela vai, além de colocar as informações dela, né? Que ela já coloca as informações de pagamento. E faz ali o agendamento. Então, isso aqui é o que está pronto pra esse cliente hoje. Então, esse aqui é um cliente que já tá utilizando o high-level. Mas agora, ele quer adicionar novos serviços, né? E eu acho que um conteúdo como esse pode te ajudar a ter ideias, né? De como você pode colocar os seus serviços também. Os seus produtos, os seus serviços. De uma maneira que a pessoa pode escolher quais serviços ela quer. E depois, já fazer um agendamento. Então, aqui, nessa live hoje. A gente vai fazer um setup de um funil. Com quatro etapas. Em que tem uma página de vendas. Uma página de checkout. E depois o booking. E pra finalizar, né? A página de obrigado. E pra fazer isso, né? A gente vai criar primeiro a página de vendas. Depois o checkout page. A gente... Essa página de vendas. Eu vou clonar um dos funis existentes, ok? A gente não vai entrar em detalhes ali de como deixar a página mais bonita. A gente vai focar aqui na funcionalidade. Depois, com mais tempo, você pode trocar foto. Trocar estilo de botão. Trocar fonte. Aí você deixa ali da maneira que você preferir. Mas vamos focar aqui na funcionalidade. E a gente vai criar todos esses produtos aqui, né? Você tá vendo o preço de cada um deles. A gente vai criar a página de checkout. Adicionar os produtos a essa página de checkout. E também criar essa página de booking. Configurando o calendário. E também fazendo uma página de obrigado. E isso aqui é um bônus, né? Pra mandar e-mail de notificação. Com as informações do pedido. E também o dia do agendamento, ok? Vamos embora, então. Fazer esse live build. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. É a criação do funil, né? Como eu falei pra vocês. A gente vai clonar um existente. Então, eu vou clonar esse aqui. Vou chamar isso aqui de Golf Club Repair. Porque esse é o funil que a gente vai criar. Agora, eu vou entrar nesse funil aqui. E a gente vai fazer algumas personalizações. Como eu falei pra vocês, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Porque a parte aqui, criativa. Já vou deixar por conta de vocês, né? Cada um tem a sua preferência. Então, eu vou só simplesmente pegar aqui. Informações dessa página. Colocar aqui. Club Repair. E aqui. Colocar esse sub-headline aqui. Book Now, ok? Não vou nem colocar isso aqui também. Pra não ter nenhum tipo de distração. Então, aqui ó. Apenas um botão que vai nos enviar pro próximo passo. Então, aqui ó. Esse é o primeiro passo aqui. Eu vou até trocar também, né? Essa parte aqui de SEO. Vou fazer até um SEO aqui melhor. Aqui ó. Colocar o condado já, hein? Então, aqui. Fiz até um SEO aqui, né? O pessoal pergunta. Procurar por Golf Club Repair na cidade. Coloquei aqui o condado, né? Isso é melhor usar o condado já de uma vez. Aqui já faço o update. Já salvo aqui. Fazer o publish. Vou utilizar o booking. Utilizar o booking sim. A gente escolheu aqui, né? A URL onde esse funil vai estar hospedado. A gente, no caso, colocou o booking. Como subdomínio. Então, essa primeira parte aqui, concluída. E aqui, só pra gente não perder, né? Eu vou trocar o nome. Isso aqui. Pra sales page. Vou colocar aqui o golf. Vou trocar também a URL geral aqui do funil. Tenho cuidado, hein? Não repetir o slug. O slug é essa URL aqui, né? Pode ser que depois entre em conflito. E aqui, né? Aqui já tem o booking hour. A gente não vai fazer o booking hour. A gente... O que eu vou fazer? Olha. Eu vou fazer a página de checkout bem parecida com isso aqui. A diferença é que eu não vou precisar do booking, né? Eu não vou precisar do calendário. Eu vou clonar esse step aqui. A gente vai chamar essa página aqui de checkout page. E é essa página aqui que a gente vai editar agora. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é editar a página de checkout. A gente vai clicar aqui em editar. Nessa página aqui, a gente vai editar algumas coisas, né? Colocar aqui, ok, aqui, ok. Aqui a gente não precisa disso aqui. Não tem nada por hora. Deixa o cartão de crédito aqui, né? Só aceita cartão de crédito mesmo. Acho que aqui a gente pode até deixar isso aqui centralizado. Não ficou muito bom, não. Mas pode deixar assim, ok? Vamos dar um diminuído disso aqui também. Não ficar tão grande. Vamos ver como é que tá isso aqui mobile. Aqui, ó. Vamos ter que tirar isso aqui. Deixar apenas isso aqui. E a gente deixa se centralizando. Ó, talvez não. Mas aqui, o macete é apenas aumentar isso aqui, né? Deixa aqui, tudo bem. Ok. E aqui, como a gente não vai precisar do calendário, né? A gente vai colocar o two-step order aqui, né? Esse formulário, né? De dois passos, né? Pra fazer o pedido, a gente pode personalizar também. Então aqui, ó. No Advanced, a gente pode... Então, por exemplo, tá falando de company name, né? Direto do consumidor. A gente não precisa de company name. Então a gente hide company name. No shipping. Não precisa do shipping. A gente pode hide shipping. Então aqui a gente vai pegar apenas nome, e-mail e telefone. Lembrando, né? Que a gente tá aqui nessa tab aqui, nessa aba Advanced. Então a gente vai clicar aqui em Step 2. E aqui a gente pode personalizar algumas coisas também. Vou deixar essa opção do coupon code, porque se tiver algum desconto, né? No futuro, a gente pode adicionar um cupom dentro do High Level e a pessoa pode aplicar aqui, né? Não deixa muito prático também de dar um desconto aí. Se você quer um determinado evento, um determinado dia. E o Enable Cart Mode, essa opção aqui, ela vem ativada por padrão. Mas se você desativar, a pessoa só tem a opção de adicionar um produto apenas, sabe? Então se você tem serviços, né? Em categorias, às vezes você tem uma categoria básica, Premium e um Advanced. Aí é bom tirar o Cart Mode, porque aí você não permite que a pessoa consiga escolher mais de um deles, ok? Mas se você tem vários tipos de serviços e a pessoa pode escolher todos, aí recomendo, né? Tipo, você é um spa, um auto dealer, né? Auto Body Shop, que tem ali vários tipos de reparo no carro. Você pode estar utilizando essa opção do Cart Mode. E o que mais aqui? Você pode também colocar o Order Bumper. Eu vou te mostrar depois como isso aqui funciona, mas pra cá, né? Pra, pelo menos, esse exemplo, a gente não precisa pensar nisso por enquanto. E a outra opção também que eu considero, né? Bastante, né? E peço pra vocês também considerarem utilizar, é o Stick Contact. Porque isso aqui vai pré-popular campos no seu formulário, né? No caso, a gente tá pegando nome, e-mail. Vou voltar aqui no step 1 pra vocês verem. Nome, e-mail, e telefone. E quando você utiliza o Stick Contact, né? Desde que você já tenha os dados da pessoa, a pessoa é um contato existente, a gente consegue pré-popular os dados da pessoa quando ela entrar aqui nesse funil. Então, a pessoa já clica, ela já entra nessa página com os dados pré-populados, e ela vai direto já pro step 2, né? Então, também tem essa questão de checkout pré-populado e e-commerce. Aqui no High Level, você também consegue simular esse comportamento. Consegue fazer, replicar esse comportamento aí de pré-popular as informações no checkout. Então, agora, né, o que a gente precisa fazer é adicionar os produtos, né, ao High Level e depois adicionar essa página, ok? Então, vamos lá fazer isso, então. Então, a gente já fez, já, Sales Page. A gente já fez a página de checkout. Agora, a gente precisa criar os produtos, né? Eu coloquei aqui em Neighbor Modern 1 Purchase, pra gente lembrar, né, que a gente deveria deixar disponível pro usuário, né, selecionar todos esses produtos aqui quando ele estiver fazendo o checkout. Então, agora, o que a gente vai fazer é adicionar esses produtos aqui ao High Level. Então, a gente já tem aqui essa lista, né, de produtos. Então, eu vou colocar isso aqui numa outra tela, pra eu acompanhar por aqui. E aqui dentro do High Level, eu vou em Payments, vou em Products, e aqui eu vou adicionar esses produtos. Então, eu vou adicionar aqui, ó, Create Product. Vou colocar aqui Grip Installation, né, que é o nome desse produto aqui. Não vou colocar nenhuma descrição agora, vou deixar pra depois, pra vocês, pelo menos, entenderem, né, como faz esse setup. Então, aqui, ó, a gente escolhe, né, o tipo de pagamento, se é um Recurring, se vai ser um pagamento recorrente, ou se vai ser One Time, então é um, One Time Only, né? Então, uma vez que a pessoa vai pagar. A gente pode colocar até um preço aqui, que seria como se fosse um desconto. Poderia colocar aqui 10 dólares, por exemplo, sabe? Aí vai aparecer o 10 dólares riscado, e agora 5 dólares, sabe? Então, isso aqui é até uma tática aí, né, pra você já começar mostrando, né, um preço abaixo do que você normalmente opera, né? Então, aqui, não vou colocar isso agora. Então, agora eu vou salvar isso aqui, ok? Então, tem o Grip Installation. Grip Installation, você pode também adicionar uma foto. Recomendo você colocar uma foto, né, pra ficar visualmente, né, melhor aqui dentro da sua lista de serviços, ok? O que mais a gente vai fazer aqui? Reinstall Shaft é outro produto que tá aqui, 15 dólares. Mesma coisa, né, One Time, um pagamento apenas. Aqui você pode colocar também, né, se você vai cobrar imposto sobre esses pagamentos. Isso aqui, depois a gente tem que ver com o nosso ali cliente. A gente vai salvar aqui, vou botar aqui. A gente já tem Grip Installation, Reinstall Shaft, vou colocar Install New Shaft. Nem me perguntem o que significa Install New Shaft, que eu não entendo nada de golfe, viu? O meu negócio é futebol, então não me pergunto o que isso significa. 25 dólares, então eu tenho que Install New Adapter, mais um aqui que tá também na lista de produtos disponíveis. Isso aqui é 20 dólares, também pagamento único. Aqui tem Extract Broken Shaft, isso aqui é 10 dólares. E agora o Shorten Club. Foi isso aqui que eu entendi, hein? Esse aqui eu acho que é pra diminuir o tamanho do taco. Lá ele, né? Hum, é isso. Tô aqui, ó. O último, a gente tem aqui todos. Grip Installation, Reinstall Shaft, Install New Shaft, Install New Adapter, Extract Broken Shaft, Shorten Club. Ok, temos todos esses produtos. Agora que a gente cadastrou já todos os produtos aqui no Go High Level, a gente pode adicioná-los aos funis. Então a gente vai adicionar a esse funinho específico, né, Golf Club Repair. A gente vai escolher aqui o passo específico na página, onde acontece o checkout. Vai aqui nessa tab, aqui nessa aba de products. Vai adicionar um produto aqui. E aqui você vai ver, né, que a gente tem disponível, né, todos os produtos que a gente criou. Então, gente, primeiro que a gente vai colocar aqui é o Grip Installation. O preço aqui, a gente vai colocar o preço disponível. Você viu lá que na hora que a gente tava colocando os produtos, você pode adicionar preços diferentes, né? Você pode ter ofertas diferentes em momentos diferentes do ano. Então você pode setar preços diferentes pro mesmo produto, ok? E aqui no Additional Options, né, a gente pode colocar isso como Main Product. Às vezes você tem um produto principal e você quer fazer um Order Bump, você coloca ele como principal. E aí, o próximo produto que você vai adicionar, né, você vai adicionar ele como Bump Product. E aí na hora do checkout ali, a pessoa vai ver, né, naqueles famosos funis do ClickFunnels, né, onde tem aquela oferta adicional, vai ser quase a mesma coisa. Isso aqui. A diferença é que vai ser uma interface um pouquinho diferente, né? E aqui, né, como eu falei pra vocês, né, a gente quer que a pessoa tenha disponibilidade, né, de escolher quantos serviços ela quiser e quantas vezes ela quiser. Então eu vou colocar aqui o máximo de 10, né? Depois eu vou até verificar com o cliente que isso aqui é mais um número que a gente deixa específico pro cliente escolher, né? Às vezes a pessoa quer fazer 10 no mesmo dia, só que o cliente não consegue atender. Então a gente vai... Esse limite é imposto ali pelo cliente. A gente vai colocar 10 aqui só pra gente conseguir dar andamento, né, a esse setup. Vou colocar salvar aqui. E aqui você tá vendo agora, né, que tem esse produto aqui agora. E só pra você ver como que essa página vai aparecer, né? Então eu vou colocar aqui View Page. E aqui nessa página de Checkout, né, vou colocar aqui meus dados e tal. Vou pro próximo passo. E aqui já aparece o Group Installation. Tá vendo que tá até com o Checkbox? Porque depois, né, a gente vai adicionar os outros serviços aqui. E aí a pessoa vai poder escolher, né, quantos ela quer. Então vamos lá colocar os outros. Checkout, Product. Vou adicionar aqui. Vamos pegar aqui pela sequência. É o Install Shaft. Máximo 10. Sendo só 2 agora. Ok. Todos os produtos aqui adicionados, né? Vamos dar uma olhada agora de como que a página de Checkout tá. Novamente, né, vamos colocar aqui os dados. Colocar aqui meu e-mail. Vou pro Step 2 aqui. Segundo passo. E aqui, ó, você tá vendo? A pessoa pode vir aqui e marcar tudo isso aqui. E aí no final, 80 dólares a pessoa pode completar todos esses... Fazer todos esses pedidos, né, de uma vez só. No caso, o que eu faria, né, pra ser bem sincero, eu não faria dessa forma. Eu criaria um pacote com tudo isso incluído por... Olha aí, 80 dólares, né, que é tudo separado, né, juntando tudo. Farei ali um serviço por 67 dólares, 70 dólares, não sei, 65, né? Acho que vai mais... Mais de acordo com a flexibilidade do cliente, né, em poder ofertar um preço desse. E aí eu colocaria esses outros serviços aqui individualmente como Order Bump, sabe? Aí a pessoa vai ter um pacote completo onde ela tem, né, ela já tem direito a todos esses serviços e aí ela pode estar adicionando aí, né, esse Grip Installation por R$4,99, Reinstall Shaft por R$14,99. Então eu faria dessa forma. Mas o cliente quer que a gente faça dessa forma, então a gente tá aqui criando esse Checkout aqui dessa maneira, né, que eles nos instruíram, ok? Então agora, né, vamos fazer a parte do Booking, né? Então depois que a pessoa completar o pagamento aqui, a gente vai mandar ela pra uma página pra agendamento desses serviços que ela comprou e a gente vai mostrar isso agora nesse vídeo. Então eu vou partir aqui já pro conteúdo bônus, né, como eu falei pra vocês, eu adicionaria um pacote de serviços com preço menor e aí colocaria os outros serviços disponíveis como Order Bump. Eu vou mostrar aqui como vocês conseguem fazer isso. Então eu já até adicionei já, né, esse produto aqui que eu tô chamando de Get Your Golf Club Repair. Então, R$60 que é. Então eu vou salvar isso aqui e vou adicionar isso agora ao funil, né? Só que a gente já tem já um funil pronto. Eu vou clonar esse funil só pra fazer essa demonstração aqui pra vocês, né, porque eu vou mostrar pra vocês como adicionar nessa promoção e também como funciona o Order Bump, né, que eu acho que é muito mais eficaz do que colocar todos os serviços ali em lista, né, e esperar que a pessoa adicione todos. E aqui, agora a gente vai editar. Quando você clona, né, você não clona os produtos que foram incluídos no funil, a gente vai ter que adicionar novamente. A gente vai colocar esse Get Your Golf Club Repair, preço de R$60. Esse vai ser o nosso Main Product, ok? A gente vai deixar que a pessoa faça apenas um, ok? Vamos deixar apenas um aqui só pra não deixar esse exemplo complicado demais. E agora, a gente vai simplesmente adicionar os outros serviços disponíveis. Eu não vou colocar todos, vou colocar três apenas pra vocês verem, né, como que a gente pode colocar o Bump Product, né, fazer o Order Bump famoso aí do ClickFunnels, né? Então aqui install new shaft, colocar também que é um Bump Product. E aqui, mais o último, Shorten Club, R$5. E a gente vai fazer o Bump Product também aqui. Então a gente tem essas três opções de Order Bump. Agora a gente vai editar a página, ok? Não é apenas adicionar por ali. A gente já tem o Main Product. O Main Product será adicionado automaticamente, mas o Order Bump não é adicionado. A gente tem que vir aqui, em Advanced. A gente tem que ativar o Order Bump aqui, ó. E aqui a gente vai adicionando. Então eu vou primeiro colocar o Group Installation. Installation for R$5. E aqui eu posso colocar Discount Available for Until End of Summer. 24, ok? A gente pode adicionar como default, né? Então a gente salva aqui, ó. E aí, você tá vendo como é que aparece? Então a gente pode, inclusive, né, editar isso aqui. Vou colocar aqui. Como é que o pessoal coloca isso mesmo? Acho que é assim, né? Summer 2024. Group Installation for R$5 only, né? O pessoal gosta de colocar isso. Então aqui, ó. A gente deixa dessa forma. E a gente pode adicionar os outros também, né? A gente coloca o Install New Chef. Acho que é R$25, né? Então eu vou colocar aqui também, salvar. Ok. E você poderia até criar também um Order Bump que você bota também um pacote de serviços no Order Bump também, né, viu? Então vocês podem também, né, adicionar um Order Bump onde você coloca o pacote de serviços também. Então aí, pra mexer aí com a criatividade de vocês. Então a gente já colocou o Group Installation for R$5 only. Vou colocar essa informação aqui também, ó, né? Informação aqui do desconto. Ok. Se você quiser colocar mais informações aqui, né? Pode só pra vocês verem como que isso aparece, né? Então coloca logo aqui. Isso é mais pra, talvez, termos e condições que você queira adicionar. E por último, vou colocar aqui o Shorten Club. E aqui eu vou colocar a mesma coisa. Discount Available. Tá aqui, ó. Então a gente tem todos esses Order Bumps. A gente vai salvar. E agora, né, como isso vai aparecer pro seu cliente. Então ele vai colocar aqui as informações dele. E aqui nesse Step 2, né, você vai ver que você tem o seu produto principal. No caso aqui, né, a gente tá com o Cart Mode. Então a gente pode tirar o Cart Mode. Pode salvar. Vou dar um Refresh aqui. Inclusive, ó, já mostrando pra vocês como é que o Stick Contact funciona, ó. Vou ativar aqui o Stick Contact. Tá vendo que quando eu dei o Refresh não aparecia meus dados? Mas agora vai aparecer. Aqui, ó. Agora já aparecem meus dados, né? Que eu coloquei da última vez. E aqui, você tá vendo, né, como que é? A pessoa não pode, né, remover isso aqui. Isso aqui vai estar sempre ativado pra ela. E ela pode adicionar esses outros produtos aqui. E no final, 95 dólares, né? Aqui. Tá vendo, gente, como é que faz? Então agora você sabe como adicionar um Order Bump, né? Geralmente as pessoas colocam um ou dois, né? Colocam um ou dois aqui no Order Bump. A gente colocou três só pra vocês verem, né? Como que funciona. Então é isso. Conteúdo bônus dado. Você agora sabe como fazer Order Bumps no High Level. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso roteiro de hoje. A gente já fez a criação da página de vendas. A gente já fez a criação da página de checkout. A gente criou todos esses produtos aqui já. A gente adicionou esses produtos ao checkout. A gente deixou disponível pra que as pessoas conseguissem adicionar mais de um. E agora o próximo passo é criar a página de booking, né? Onde a pessoa vai agendar esse serviço e também fazer a configuração deste calendário. Então vamos, então, no High Level. A gente já tá aqui na parte de Calendar Settings, ok? A gente vai adicionar esse calendário aqui agora. A gente vai clicar em Create Calendar. A gente vai selecionar o Simple Calendar, ok? Não selecione o Service Calendar. O Simple Calendar é o mais fácil de ser configurado. E é o mais adequado também pra esse exemplo aqui. Depois a gente vai ter aulas falando sobre cada um desses tipos de calendário. Mas pra gente deixar esse vídeo aqui mais prático e mais rápido possível, a gente vai selecionar o Simple Calendar aqui. A gente vai colocar aqui o nome de Golf Club Repair, ok? No Slug, a gente vai colocar a mesma informação aqui. A duração, vamos colocar 60 minutos, né? Uma hora pra fazer todo esse procedimento de reparo. O local, a gente vai colocar o nome da empresa, onde que acontece o reparo. Vamos deixar essas informações aqui de disponibilidade como padrão. Isso aqui geralmente a gente olha com o cliente, mas vamos deixar aqui como padrão de segunda a sexta, 8 da manhã, 5 da tarde, ok? E aqui a gente não vai aceitar pagamentos, porque a gente já tá recebendo pagamentos no step, no passo anterior. A gente vai confirmar aqui agora. A gente vai fechar isso aqui. E agora a gente pode fazer algumas outras personalizações. Você pode colocar uma imagem aqui. Você pode colocar um grupo. Não vamos colocar num grupo agora. A gente já mostrou pra vocês o que é um grupo. Você pode colocar vários calendários dentro de um grupo, mas é melhor quando faz sentido. Então, por exemplo, a gente criou um onde tem pacotes de 1 a 6 horas pra fazer o booking do Golf Simulator e também de evento, onde a gente colocou de 2 a 6 horas. Então, ali dentro, pra aquele evento, pra determinada oferta, a gente tem aquelas modalidades. Então, por isso que a gente criou um calendário de grupo. Aqui a gente tá fazendo um calendário individual e a gente vai adicionar a página depois. Então, aqui a gente vai colocar o intervalo entre as reuniões. Você pode especificar aqui, né? Então, se a reunião, se a meeting aqui, no caso o appointment, né? Dura 60 minutos, que é uma hora você colocar intervalo de 30 minutos. Então, quando aparecer lá as suas datas disponíveis, né? 8 da manhã, 8 e meia da manhã, 9 horas da manhã. Se você colocar 60, vai aparecer 8, 9, 10, né? Então, aqui você seta qual vai ser os intervalos. Você pode colocar também 15 minutos, né? E aqui, o Minimum Scheduling Notice, né? Quanto tempo de antecedência você quer receber esses agendamentos. Então, a gente vai colocar aqui um dia e o Date Range, né? Que é no futuro. Quanto no futuro eles podem, né? Fazer esse agendamento, colocar 60 dias aqui. Maximum Bookings per day, colocar 5. Apenas um para o slot. E esse Burfer Time aqui, né? É quanto tempo você leva para se preparar para uma reunião. Porque aqui o calendário, ele vai fazer ajustes, né? Se você, talvez, demorou tempo demais em uma reunião, ela consegue ajustar o calendário aqui para mostrar datas diferentes, né? Horários diferentes para quem está querendo marcar com você. Pode colocar aqui 5 minutos, né? Como padrão. Mas também pode deixar nada aqui, né? E vai também tranquilamente. Aqui, Forms and Payments. Isso aqui, os dados que a gente vai pegar no formulário. E quando a pessoa faz o Booking, também tem o formulário, né? Então a gente pode deixar aqui o padrão. A gente já vai, né? Colocar o Seek Contact. Lembrando, né? O Seek Contact para os dados do cliente serem pré-populados. A gente vai deixar isso aqui ativado. Aqui, a gente pode escolher também configurações de notificação, né? Knowledge Mail. Conexões para você sincronizar isso com o calendário do seu cliente, né? Do seu agente aí, do funcionário que vai estar responsável, né? Por esses agendamentos. E no Customization, você também pode trocar as cores, né? E aqui, você pode escolher também a Call to Action. Colocar Schedule Repair nesse aqui, ok? A gente vai salvar. Vamos deixar o estilo, né? Padrão mesmo, ok? Como falei, o intuito aqui é mais deixar uma coisa funcional, né? Para vocês verem como funciona na prática. Agora, a gente vai para o Golf Club Repair. No Booking Page, né? Vou até renomear essa página aqui já. Booking Page. Vou colocar aqui, ó. Booking Golf Club Repair. Vou fazer o update aqui desse Step. Agora, a gente vai adicionar o calendário a essa página aqui do funil, ok? Agora que a gente já fez a configuração do calendário simples, a gente vai adicionar esse calendário à página. Lembrando que a gente fez o cone de uma página, então aqui já tem um calendário. Então, a gente vai substituir o calendário existente. Vou fazer aqui alguns ajustes nessa página. Vou deixar aqui. Isso aqui, ok. Podemos tirar isso aqui. E aqui, vou remover isso aqui. Vou colocar agora no calendário. A gente vai colocar o Golf Club Repair. Ele automaticamente já pega aqui, né? Pegou Golf Club Repair. E aqui a gente está mostrando, a gente colocou de 15 em 15 minutos. Como eu falei para vocês, né? Então, ele está pegando aqui os intervalos de 15 minutos. E aqui, a gente vai colocar, né? Depois que a pessoa fazer o Booking, né? Next Step, que vai ser a página de Obrigado. Não esqueçam de publicar, ok? Depois que você já hospedou o funil numa página, numa URL, né? Você sempre tem que publicar. Ou então, vai ficar salvo apenas para você aqui. Mas para os usuários, né? No front-end, não vai estar atualizado, ok? Então, sempre publique depois dessas alterações. Então, olha. A gente tem a página de vendas. A gente tem a página de checkout. A gente tem a Booking Page. E depois a gente tem a página de Obrigado, ok? Vamos mostrar para vocês aqui agora, né? Como seria a experiência do usuário aqui, ok? Vamos então, né? Mostrar a experiência do usuário. Ele vai começar por essa página aqui, do Golf Club Repair. A gente vai clicar em Book Now. Ele vai para essa página aqui de checkout, né? Então, a gente está utilizando o Stick Contact. Minhas informações já estão aqui pré-populadas. A gente vai para o passo número 2. Aqui, a gente vai escolher os serviços. Eu vou fazer um pagamento aqui fake e vou pedir para o editor aqui fazer um blur aqui nos meus dados. Então, me dá uma acelerada aqui também, ok? Ele já me mandou para a página de Booking. E aqui eu vou marcar uma data que meus dados já estão aqui. Se tiver alguma informação adicional, eu já poderia colocar aqui. E agora, Schedule Repair. E no caso, o que aconteceria, eu mandaria um e-mail, né? Que é o próximo passo aí da nossa demonstração, que ia mandar um e-mail. A gente vai personalizar também essa página de Obrigado, mas pelo menos vocês entenderam, né? A parte prática de criar um setup desse. E agora, o último agora, a última tarefa aqui é criar essa notificação, né? Mandar para o cliente, para o gerente, quem quer que seja o funcionário ali, para ele saber que alguém marcou, fez um agendamento, né? E o serviço também que foi agendado, ok? Essa é a próxima parte aqui desse tutorial. Vamos para a parte, minha parte favorita, que é a automação. Para a gente fazer, né? As notificações de e-mail, notificações de calendário, né? Então, para a gente pensar aqui, né? Antes da gente começar a colocar a mão na massa, vamos pensar o que a gente vai fazer. A gente tem vários produtos principais, né? A gente não tem um produto principal. Por isso que eu falei lá atrás, né? Que eu recomendaria fazer um produto principal, porque a notificação vai ser bem assertiva. A gente já sabe qual é o produto principal. A gente já sabe qual é o serviço principal. Então, você tem ali, por exemplo, Golf Club Repair. A gente tem um pacote ali com todos os serviços ali adicionados. Então, a gente vai mandar uma notificação falando Thank you for booking your Golf Club Repair. Então, obrigado por agendar o reparo do seu taco de golfe. Então, a gente já sabe qual é o serviço, né? Quando a gente tem um produto principal. No caso ali, a gente tem vários produtinhos, né? Vários servicinhos ali, né? Que tem um preço menor que a pessoa pode adicionar. Mas se a gente for tentar adicionar cada um desses serviços, né? E uma notificação de e-mail vai ser uma loucura, né? A pessoa vai receber e-mail toda hora. E vai receber e-mail duplicado. E ela fez um pedido apenas e vai receber um tanto de e-mail. Então, a gente tem uma forma diferente de lidar com essas notificações, né? Nesse caso, né? Nessa situação. Então, além da gente fazer o nosso automação principal, né? Que quando a pessoa fazer o booking naquele calendário. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é uma outra forma de você gerenciar, né? Esse serviço que estão... Gerenciar e também visualizar, né? Quem são os leads e quais serviços foram adquiridos por essas leads. Então, aqui ó. A gente vai... Vou fazer dois aqui com vocês como exemplo. E depois, vocês fazem o resto, ok? Então, a gente vai criar tags pra cada um dos serviços. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Tag. Esse aqui vai ser install new shaft. Que é um dos serviços que a gente tem lá. Então, aqui a gente vai colocar, ó. Order submitted. A gente vai colocar global product. A gente vai colocar o... Ok? Install new shaft. Aqui, ó. Colocou install new shaft. E aqui, a gente vai em tag. Add tag. E a gente vai criar uma tag. E a gente vai colocar aqui, ó. Install new shaft. Ok? Adicionar a nova tag. Salvou. E aí, publicou. E a gente vai fazer o mesmo pra cada uma das tags. Então, eu vou clonar uma aqui só pra mostrar pra vocês como você faz uma vez isso. Install new shaft. E aqui eu vou colocar shorten golf club. Que é o outro serviço que eu sei. Eu lembrei aqui de cabeça. E a gente vai aqui, ó. Nesse step, trocar pro shorten, né? Cadê? Shorten club, ok? E aqui nessa tag, a gente vai remover essa e colocar shorten club. Adiciona a tag. Salva. Não esqueça de publicar, né? E salvar novamente. E aqui a gente vai fazer agora a notificação principal, né? Que é quando a pessoa faz o agendamento naquele calendário específico, né? Por isso que a gente criou um calendário específico. Então, aqui, ó. Customer Booked Appointment. A gente vai escolher aqui agora o calendário. Golf Club Repair. A gente salva. E aqui a gente vai mandar. Se você quer enviar notificação pro contato, né? Pra lead. Você vai colocar send email, ok? Send email. Esse aqui. Aí você coloca as informações aqui, né? De onde? Então, a gente vai colocar aqui simulation sports. O nome do cliente. E nós temos aqui simulation sports. Colocar your repair has been confirmed. E aqui, ó. Coloca o nome da pessoa. Vamos colocar aqui. Colocar a data aqui, né? Do Apointment. Então, a gente tá falando, né? Obrigado por agendar o seu reparo. A sua visita, né? O seu agendamento tá confirmado para que a gente coloque a data, né? A hora da visita, do agendamento, né? E aqui, nos vemos em breve. E depois, se você quer criar, né? Um, pra notificar o seu cliente, né? Internamente. Internal Notification. Escolhe e-mail aqui. E aí, você pode colocar também os outros dados, né? Onde a gente pode colocar o próprio nome do negócio, né? E coloca aqui também. Customer has booked an appointment. A Repair. É, a gente coloca aqui já, né? De cara. Aqui, fala. Aí, tô mandando aqui a notificação, né? Aqui. Os detalhes. Aí, eu posso colocar aqui. Nome. Telefone. E-mail. E Appointment Date. Aqui. A gente pega o Appointment Date. E só salvar. Ah, tá. Tem que escolher aqui também, né? Custom Email. A gente coloca o e-mail do cliente. Não podemos esquecer disso. E agora sim, a gente pode salvar. E depois, publicar essa automação. Sim, que a gente faça a notificação por e-mail. Agora, eu vou mostrar pra vocês algumas leves melhorias, né? Que a gente pode aplicar nesse funil. É isso agora, né? Vamos dar uma olhada aqui em leves melhorias que a gente pode fazer aqui, né? Personalizar melhor o seu funil. Eu deixei bem claro, né? No começo dessa live, por foco, eu queria deixar uma coisa funcional. Não vou dar dicas de como deixar mais bonito. Eu vou deixar dicas aqui mais eficientes pra você estar utilizando aqui nas suas novas funis e também em novas estratégias, ok? Então aqui a gente tem essa página de vendas. A gente tem o checkout, né? Então a gente tá pegando os dados do cliente aqui. E a gente tá mandando a pessoa pro Booking Page. Então a primeira coisa que eu pensei aqui já, ó. Vamos colocar o nome do cara logo aqui, ó. Sabe? E pra pegar o nome da pessoa, né? A gente volta aqui no High Level, né? Vou voltar aqui. Cancelar isso aqui, né? Vou sair dessa página aqui. Então eu vou salvar. Eu vou te mostrar aqui onde você pega essas informações que você pode sim colocar campos dentro de uma página. Você vai aqui em Configurações, Custom Fields. E aqui, ó. Vou pegar o primeiro nome da pessoa, First Name. E eu vou adicionar aqui direto no funil. Então eu vou colocar aqui, ó. Now it's time to choose a date and time for your repair, ok? Então aqui a gente pode salvar, publicar. E o que vai acontecer é, próxima vez, né? Que eu entrar nessa página, aqui, ó. Vai personalizar com o meu nome, ok? Então isso aí é uma das maneiras, né, que você pode deixar isso aqui mais assertivo, né? Deixar mais personalizado, deixar uma experiência melhor pro seu usuário. E também, cara, outra coisa que eu pensei aqui. Então vamos supor que a pessoa, ela fez o pagamento, por alguma razão, ela esqueceu de marcar. Então a gente pode fazer um workflow aqui, onde logo depois que a pessoa faz o order, né? Então order form, no booking, né? A pessoa que fez o pedido, mas não marcou, né, o agendamento, né? Então a gente coloca aqui, order form. E como que é importante, né, ter um produto principal? Porque aqui a gente teria que fazer pra cada um, né, daqueles. Eu não recomendaria fazer isso. Mas você poderia criar, né, seis triggers aqui, né, com cada um desses aqui, cada um dos produtos. Mas se a gente tivesse apenas um, né? Get your golf club repaired. A gente colocaria apenas nesse um. A gente coloca aqui, ó, um wait, né, de 30 minutos. E o que tá fazendo aqui? Se a pessoa, em 30 minutos... Não, a gente tá dando 30 minutos pra ela lá agendar. Se ela não marcar em 30 minutos, a gente vai mandar um e-mail pra pessoa. A gente manda um e-mail falando, olá, fulano. Então a gente vai colocar aqui, ó, Signation Sports, né, do e-mail. Manda isso como assunto, né? Agora é hora de marcar o seu reparo. E fala assim, manda pro nome da pessoa. Coloca o nome aqui, ó. You have seen... Olha aqui, ó. Coloca, vimos que você pagou, né? Então, olha, you have purchased... Então, thanks for purchasing your repair. Now it's time to book a time. Please use the link below. Então a gente fala aqui, ó. Obrigado por ter pago pelo reparo, né? Agora é hora de agendar, né, o seu reparo. Agora é hora de agendar o que você pagou. Now it's time to book. Please use the link below. Utilize o link abaixo e a gente vai colocar o link aqui, né? Aí a gente pega lá o link do booking, né? Qual que é aqui? Eu acho que é booking aqui, ó. Booking Golf Club Repair. Aí, ó. A gente adiciona aqui. Manda e salva. E aí, né? O que a gente tem que depois fazer... Então aqui, ó. Todo mundo que pagar, ele já vai entrar nesse workflow aqui, né? E o que você tem que fazer é nesse workflow onde a pessoa, de fato, paga, né? Então aqui, ó. Quando a pessoa agora fazer o reparo, né? Quando ela fazer o agendamento, a gente vai remover essa pessoa, né? Daquele workflow. Falta remove from workflow e a gente vai escolher aquele, né? Do order form no booking. Então aqui, já tem uma automação rodando aqui já. Então todo mundo que pagar e não agendar, você automaticamente vai atrás deles pra fazer com que eles agendem esse reparo, né? É isso, galera. Outra coisa que você poderia estar fazendo aqui, jamais já apolado estético, é criar, né? Dentro aqui de marketing, você tem aqui templates de e-mail. Você pode criar templates mais bonitos de e-mail, né? Pra estar enviando essas notificações, pra estar enviando essas confirmações pros seus clientes. Mas é isso. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Cara, deu trabalho fazer isso. Peguei uma requisição de um cliente e transformei em um conteúdo didático. Quero fazer mais conteúdos como esse a partir de agora. E as lives também vão me ajudar. E também, se você tem a ideia aí, se você quer que eu crie uma demonstração aqui, por favor, mande nos comentários aí. Você manda aí qual que é o caso, qual que é a empresa. E aí a gente vai tentar simulando esse cenário no Go Relevo aí pra vocês. Os melhores, né? Eu vou analisar vários comentários, né? Se tiver vários. Se tiver apenas um, vai ser aquele lá mesmo. Mas a partir de agora aí, eu vou deixar disponível pra vocês também deixarem nos comentários aí sugestões de cenários pra gente criar, tá replicando no Go Relevo. Ok, galera? E considere também se tornar um membro do canal. Ajuda bastante. Tô criando conteúdo aqui já há quase dois anos. E realmente tô vendo melhoras significativas aí no canal, no conteúdo também. Então se você tá curtindo também essa evolução, você pode tá contribuindo aí com esse canal. Ok? Valeu, galera. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí